E ela tem até o negócio na mão ali, Ana? O que que tu pegou do portão? O de cima de água, que nem tu usando água por enquanto, ó. Aqui tá a conta da água, R$ 75,00. Então a prefeitura quer te dar um aluguel social, mas quer que tu largue a casa pra eles. Tem que assinar pra eles. Tá, mas eles não vão tentar uma casa a casa mesmo, fixa? Eu tenho medo que eles vão passar essas politicagens, eles não vão dar a casa, e eu vou ficar na rua se assinar essa casa. Aqui tinha o europeu que se exporta, estragou também foi. Não deu pra tirar, porque a água veio rápido. Sim. Certo, falou pra mim que veio muito rápido. Um metro por hora ela subia. É, isso. Olha pessoal, no outro vídeo eu mostrei pra vocês a ponte, ó, e mostrei essas casas também pra vocês. E eu disse que eu tava esperando a minha amiga aí de Itacuari, município de Itacuari, pra entrar em contato porque tinha amiga dela que morava aqui, que perdeu a casa, que passou uns quatro metros acima dessa casa. E agora eu tô com a Ana aí. E ela tem até um negócio na mão ali, Ana? O que que tu pegou do portão? Por cima de água, que nem tu usando água por enquanto, ó. Aqui tá a conta da água, 75 reais. Ana Maria Andreoli. É, então só por enquanto. E quanto tempo faz que tu não tá consumindo água aqui? Dois meses. Dois meses ela não tá consumindo água, mas chegou a conta. que não tá morando aqui. Eu peguei ela num outro lugar pra trazer pra cá, pra ela mostrar a casa dela como é que ficou. Eles não tão deixando morar ou tu tá com medo de morar ou como é que é? Não. Eu tenho medo, ó, porque eles querem pagar o aluguel pra mim. Sim. E eu tenho que assinar pra ganhar troca dessa casa. E se eles pagarem o aluguel, eu não ganhar a casa, eu tô na rua com as crianças. Com os dois filhos. Tu tem dois filhos? Dois filhos. Então a prefeitura quer te dar um aluguel social. Isso. Mas quer que tu largue a casa pra eles? Largue a casa, isso. Tem que assinar pra eles? Assinar pra eles. Tá, mas eles não vão te dar uma casa, casa a casa mesmo, fixa? Eu tenho medo que eles vão dar... Vai passar essas politicagens. Eles não vão dar a casa e eu vou ficar na rua se assinar essa casa. É. Entendeu? É, não. O certo é que eles te dão uma casa primeiro pra depois... Tu pode firmar uma... Tu teria que, vamos dizer assim, fazer um contrato, ó. Assim que a tua casa estiver pronta, a outra, né? Vamos dizer, eles vão fazer um loteamento em algum lugar. Não sei qual é a ideia deles fazer, né? Assim que a outra casa estiver pronta em um lugar seguro... Você pode entregar essa aqui, obviamente, né? É isso que eu digo. Mas só que tu não quer entregar antes? Se eu ganhar a casa com uma chave, com a escritura, tudo prontinha... Aí eu entrego essa aqui. Claro, óbvio. Mas é o certo? Mas eu não vou assinar entregando essa casa pra ficar na rua depois. Ah, não. Mas aí é pior, né? Que é o único lugar que tu tem pra morar, né? Tem luz. A luz tem. Aqui é o quarto da guria. Eu tenho uma guria que é menina especial ainda. É? Sim, ela tem problema. Ela tomou água no parto, tá especial. Mas ela caminha tudo, sabe? Sim. É o quartinho dela. E ela tá onde? Ela tá lá naquela casa que eu aluguei. Eu aluguei por minha conta. Tu alugou uma casa por tua conta. Mas a prefeitura tá te pagando o aluguel lá? Não. Não, a prefeitura não tá pagando. A prefeitura queria até pagar. Eu não aceitei porque eu tenho medo de entregar essa casa. Ah, a condição deles de dar um aluguel social era tu entregar essa casa? Essa casa, hein? Se nasce, entregar essa casa pra quando vinha. Mas aluguel social pra por uma casa? Não dá, né? Não dá. É pior que depois que não vem as casinhas, eu fico na rua. Perdo essa aqui e não perdo a minha casa. Mas é óbvio que eles teriam que esperar virem as casas das pessoas, né? Pra depois, né? É, e é isso que eu não entrego a casa e eu não assino também. E aqui perdeu cama tudo que tinha ali dentro? Aqui ficou a cama do guri, ó. Tu tem um menino também? É, tem um guri. Ele tem que sair de madrugada às três e meia pra pegar o ônibus. Pra mim não ando de lojado trabalhar aqui. Não tem serviço. Não tem trabalho aqui? Não. Tem que caminhar ainda um bom pedaço pra pegar o ônibus. Na firma. Aqui tinha a roupeira, o som dele. Tá aqui ó, tem as cadeiras, tudo aqui ó. Ainda. Aqui é o... Vai, vai, tá bom. Aqui é o fogãozinho além, mas tá meio quebrado dentro, mas... Um foguinho é bom, né? Fazer... Ah, esse ele existiu. Isso. Aqui é a minha mesa, eu deixei a mesa de madeira, porque a outra foi embora. Sim. Essa aí é forte, essa não quebra, né? Não, não. E essa cozinha é... Essa cozinha meu guri comprou no Mercado Livre, Aham. Só que a parte aqui eu levei embora. Essa aqui ficou porque é parafusada. Ele parafusou. É de ferro, né? É de ferro. Mas e se ele comprou agora ou tinha comprado antes? Eu tinha comprado antes que vinha o enchente. É. Mas aí... Sim, porque o amaro tá aqui ó. Aqui tem barro dentro, que tem enchente ó. Ah, tem sujeiro ali dentro. Tu bate... Isso. Mas pelo menos essa existiu, né? Isso. Aqui a minha arma é o quarto. Tá bagunça. Minha máquina varou para fazer tudo. Estragou, pegou várias enchentes. Não tem mais conserto. Dela. Será que não... Tu pediu para alguém dar uma olhada? Sim. Já não tem mais conserto. É a minha cama. Aqui tinha uma cama de ferro. Aqui tinha um europeu que se exporta. Estragou, também foi. Não deu para tirar. Porque a água veio rápido. Sim. Entendeu? Certo. Falou para mim que veio muito rápido. Um metro por hora ela subia. Isso. Tem uma foto do guri pendurado ali. Mas vocês conseguiram sair a tempo... Sim. Saímos. É. Foi sorte disso. Porque o problema... Se uma casa já pronta para mim... Com a chave, escritura, tudo... Eu saio... Ou pelo menos um terreno. Ou um terreno. Se um terreno para mim... Fora da enchente... Eu desmancho isso aqui... E boto no terreno. Sim. Mas tem que dar um terreno. Eu não assino para sair daqui. Mas é... Bom... Pessoal que vai deixar um comentário aí também... Bota aí o comentário para ver se eu estou ficando louco. Mas não dá para assinar para entregar um terreno... Aqui tu pagou por esse lugar. Sim. Aqui tu pagou por esse lugar. Esse lugar é teu. Tem escritura aqui? Não, é... Contrato? Isso. É tipo uma área verde, entendeu? Ah, tá. E daí... Agora... E agora lá... Vamos dizer... Eles querem que tu dê isso aqui para... Dê isso aqui... Para... Eles querem... Pagam aluguel, sim. Eles entraram com acordo para pagar o aluguel... Mas tem que assinar para essa aqui. Essa aqui eu não entrego sem ganhar a casa. Sem a casa... Olha... E depois eu sou pescadora... Tu é pescadora? Sim, eu sou pescadora... Eu tenho que ter um terreno que não pegue a água que eu posso também pescar. Sim. Entendeu? Não pode ser muito longe do rio. Muito longe do rio. Que é a nossa alimentação... Nossa... Sim. Eu vende de comprar comida. Sim, sim... Tu pesca e vende para... Isso. Vocês têm uma colônia de pescadores aí, né? Isso. Uma colônia de pescadores. Aí tu vende o peixe para a colônia... Tipo uma cooperativa, né? E aí esse é o teu sustento? Esse é o meu sustento... Esse é o meu sustento... E eu e meus filhos... O meu guri também tem carteira de pesca... Como não tem serviço aqui... Ele foi para alajado... Porque agora está ruim também para pescar... Sim... Mas também não está dando certo. Aí para viver e comer... O guri começou a trabalhar fora. Sim... E o teu... Tu tem um barquinho? Não... Eu tenho emprestado o barquinho. É emprestado? Sim. Porque ele é caro? É caro. Quanto custa um barquinho para pescar? Ah... Depende... O dia todo... Às vezes R$200 cada dia. R$200 por dia? Sim... Aqui é caro. Mas tu consegue tirar quanto de pescar um dia? Ah... isso é para pescar... Às vezes passa fome aqui. Hã? Às vezes a gente passa fome aqui... Tem que ver o que a gente vai comer também. Agora o guri começou a trabalhar para nós... Para despachar um pouquinho... Que só ele trabalhar... E eu quebrei o braço... Aí eu ganho o percúrio... O percúrio do governo... Sim... É R$649. Sim... Esse então é só para comida... Para a luz... Para a água... A luz que tu nem está usando... A água não estou nem usando... A água vem a R$106 de água... Sim... R$106... R$106 de água gente... É muita... É muita conta... É muita coisa de água... É que a luz... Tem coisas que dependem... Uma colônia de pescadores... Sim... Colônia de pescadores... Onde a renda não é tão alta... R$106 não tem uma taxa social... Será para isso? Não consigo entender... Eu também não consigo... Vem as contas... Vem a conta da luz também... Tem que pagar... Se não paga eles cortam... Porque eu acho que nem nos endereços mais... Chiques aí do Rio Grande do Sul... Não é tanta água... Tanto valor de água... Acho que é mais barato em alguns lugares... Sim... A luz... É muito dinheiro para a água... A luz... No mês passado... Paguei R$126... 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 Comparando a luz com a água... Até não é... Porque a luz... Tem que ter uma geração... É um monte de coisa... Sim... Custa né... Mas a água... Vamos dizer... Claro... É puxar um tratamento... Claro... Também tem a mesma coisa... Mas... Eu acho a água... Muito mais barata... Do que... Vamos dizer... Tria que ser muito mais barata... Do que a luz... É quase um preço... Achei caro... Essa água aí... E aí... Tu mora agora... Lá em cima... Numa casa... Que tu mesmo alugou... Eu aluguei uma casa... Por R$450... Eu que estou pagando... Com o meu... Benefício do braço... Aham... Eu tenho que pagar... Porque aqui deu água... Para comer... Para comer... Nós ganhamos uma sacola... De prefeitura... Vieram trazer... Comida para a gente... Sexta básica... É porque veio doação... O povo todo no Brasil... Doou... Eles doaram até um fogão a gás... Para mim... Novo... Que tanto eu pedi... No ano passado... Não tinha ganhado... É... Eu também... Tu sabe que... Eu fui em Roca Sales... É um dos municípios... Que o pessoal também... É... Para ganhar... Muitas vezes... Tem que ficar... Quase se humilhando... Porque não está fácil... Tem que provar... Que tu não tem... Para conseguir... E como o teu fogão... Fogão a lenha... É ruim de tirar daqui... E levar para outra casa... Não... Não dá para tirar o fogão a lenha... Porque ele vai desmanchar... Ele está todo quebrado dentro... Sabe... Ele pegou água... Ele não pode pegar água... Pegou várias... Ele aqui no lugar... Ele vai funcionar... Vai funcionar daquele jeito... Mas vai funcionar... Mas... Manchar tudo... É uma luta... E tu tem Pix... Tu tem uma conta em banco... Um Pix... Não... Teu filho... Ai... Meu filho tem... Mas tem que vir lá com ele agora... Ele está em casa hoje... Ele não está em casa... Ele está trabalhando... Não... Ele está em casa hoje... Foi no médico... Ele manda um WhatsApp para mim... Sim... Com o nome da... Como é que é o nome todo dele... Elias Brand... Elias Brand... Elias Brand... É isso... Brand... É... Então... A gente vai deixar o Pix dele... Tu não tem no teu nome... Sim... Eu tenho... Mas era do... Ai... Eu não lembro mais o cartão... Eu tinha um... Da caixa tem tipo... A caixa eu tenho conta... Mas não era Pix... Não era Pix... É a caixa eu tenho conta... Ah não é Pix... É preferível um Pix... Claro... Mas é que é menos dados... Que a gente precisa colocar... Porque... Não fica... Até se eu... Se eu voltar agora... Eu tenho que voltar... Porque se não tem... Pagar lugar sempre... Eu não posso pagar... Sim... Eu tenho que voltar... Esse telhado chove tudo... Parece que não tem nada... Mas chove... Chove... Parece que não tem... É... Sim... Chove tudo... É que... Aqui puxou para baixo... Sim... Essa telha... Essa telha... Ela puxou para cá... Ela tem que puxar de volta... E outra... O quarto... O Grichó... Como fora... É... Sim... E aí... Para eu levantar o telhado... Tem que ter dinheiro... Tem que botar... Levantar ele assim... E aqueles 5 mil e pouco do governo... Tu conseguiu? 5 mil e 100... Eu consegui... Foi uma luta... Isso bem... Mas consegui... Está na minha conta... Teve que furar... Que focinho de porco... Não é tomada... Para conseguir... Porque... Agosto... Eu tenho consulta... Hospital de clínica... De Porto Alegre... Tem o pé nos rins... Vai ter que fazer uma cirurgia... É... Eu tenho que fazer uma cirurgia... Aí eu tenho que segurar o dinheiro... Para comprar remédio... Por mais os remédios... Não vão te dar... Será? Não... É aquele remédio caro... Então... Tu vai precisar usar esse dinheiro... Não vai conseguir usar na tua casa... Porque tu vai ter que fazer uma cirurgia... Não... Eu tenho que fazer uma cirurgia... Eu tenho que usar... Projota... Que é o catete por dentro... Para limpar o resto das pedras... Que vai descendo... Do rim... Do rim... E o catete... Às vezes demora... 3 a 6 meses... Dentro de mim... Ah... Eles vão ter que fazer um dreno... Isso... Para poder... Para não voltar a pedra no rim... Logo de novo... Logo de novo... Porque senão é perigoso... Isso... Não vai ficar muito bem... Não... Tu vai... É obrigado a fazer uma cirurgia senão? Tenho que fazer cirurgia... No hospital de clínica... Faz 14 anos que eu estou lá... 14 anos que tu já está lutando contra isso? Sim... Lutando... E tu já fez alguma cirurgia? Já fiz várias cirurgias lá... Eles fazem a lesse... Mas volta... Ah... Tu já fez várias cirurgias dessas? Sim... Várias... Eu fiquei um ano e três vezes... Depois fiquei seis meses... Mais três meses... Assim... Isso continua... E agora tu vai ter que ficar de novo? Tenho que fazer de novo... Então é isso... Eu tenho que trocar o telhado... Para não chover dentro... Porque eu vou vir... Essa escada aqui tem que estar preparada... Quando a hora que chegar... Trazer eu aqui dentro... Ah é... Porque eles vão ter que te trazer em uma cadeira de rodas... Sim... Não vai conseguir subir a escada... Não... Porque tu está com o cateto... Com o cano dentro de ti... Sim... E porque... De repente... O certo era continuar lá mais um tempinho... Sim... Até tu te recuperar ou não? Até eu ia ficar lá... Mas... Eu tenho que pagar aluguel... Eu tenho que tirar o dinheiro do Brás... Mas... Depois eu tenho que tirar mais um pouquinho... Que eu ganhei do governo... Aqueles 5 mil... Tem que pagar aluguel... Sim... É... Não dá? E aí tem a comida ainda... E tu não vai conseguir trabalhar por enquanto... Não... Por enquanto a pesca... Bom que teu guri conseguiu um emprego... Pelo menos vai te ajudar um pouquinho... Sim... É... Mas ele também tem a vida dele... Tem a vida dele também... Quantos anos ele tem? Ele está com 22... 22... Ele te ajuda bem? Sim... Ele me ajuda bastante... Elias Brand... Elias Brand... Então nós vamos deixar o nome... O nome do Elias... E o Pix... Uma chave Pix dele... Para quem quiser ajudar... A Ana... Ana Andrioli... Então né... Vocês viram como é que está a situação... Eu não preciso... Falar muita coisa né... Não... É... Dispensa minhas palavras... Né... É... É... Tudo... Chão batido... Aqui ó... Passa vento agora... Hoje nós estamos com 8 graus... Mas até fim de semana é para ser perto de 0 graus... Então... Precisa um pouco de lenha... Né... Se morar aqui né... Se morar aqui... Agora por enquanto está no aluguel... Mas a... Ela infelizmente está tendo que optar... Como ela está com esse problema de saúde... Ela está tendo que optar... Ou quase... Ou comer... Ou pagar aluguel... Então entre as duas coisas... Entre as duas coisas... A tua opção é voltar para cá... Eu na minha opinião... O município já devia ter arrumado um terreno... Já devia estar construindo as casas... Não... Não dá para ficar... Eu acho que tem que tirar uma parte do... Do hino nacional... Que é aquela parte que diz... Deitada eternamente em berço esplêndido... As pessoas estão entendendo errado... Tem muita gente dormindo... Né... Então infelizmente... Estão interpretando as coisas erradas... Eu acho que tem que... Modificar isso aí um pouquinho... Então a gente vai fazer o nosso possível... Para de repente... O pessoal... Os inscritos vão... Com certeza vão te ajudar um pouquinho... Para de repente arrumar o telhado... Infelizmente... O certo seria não voltar para cá... Eu concordo com isso... Não voltar para cá... Mas eu também não vejo uma saída... Porque se tu não tem um terreno... Nem para o teu sustento... Porque agora a pesca está ruim... Está ruim... Tu vai ter que fazer cirurgia... Eu não vejo saída mesmo... A única saída que eu vejo... É realmente... E assim... Aqui em cima nunca chegava água... Nunca chegava água... Metade parede lá embaixo... Agora tapou de água... Tapou... Foi uns quase 5 metros por cima do telhado... 4, 5 metros por cima do telhado... Isso aqui ficou dias dentro da água... Dia dentro da água... E nós viemos... Sem bota... Sem nada... E chinelinho... Pegamos... As paredes... E comecemos a estar aqui... Boa... No balde... Detergente... E vassoura... Para a vareta... Tirar o bar um pouquinho... Ainda está suja... Está suja ainda é... Está suja... Mas não tem... E aqui é frio... É frio mesmo... Porque é... É uma... Porque não é fechada... É uma fresca aberta... Entendeu? Lá também tem fresca... Nesse inverno aí... Meu Deus... Aqui a gente nem reparou... A gente não repara... Mas olha como entrou o vento por baixo... Olha ali... Tem fresca também... Lá também tem uma área... Que eu lavo a roupa... Ah... Tem uma áreazinha ali... Tem uma áreazinha... Posso espiar ali? Posso arruiar... Tem uma áreazinha... Tá frio mesmo... Até arrui mesmo... Se você tirar... Eu acho que eu puxo... Acho que nem vai abrir... Talvez trabalhou por causa da... É que nós sempre fechamos... Trancamos... Ah... Está pregado também... Mas aqui eu consigo mostrar... Consigo mostrar... Ah... Sim... Achei que estava pregado... dois lados. Esse é um arrozinho. É um arrozinho que vem. É a primeira que chega no banheiro. Ele que sobe. Ele que só começa a subir daqui e vem no banheiro já. Ah, embaixo tem o banheiro. Sim. Aqui é só um banheirinho para um galho de noite. Aqui tem o banheiro também. E eu tomar banho lá embaixo. É. Então quando sobe, mas tu ficava em casa nas outras enchentes menores? Sim, ficava em casa. Com tudo alagado? Tudo alagado, nós dentro de casa. E tu teve que sair algumas vezes já de barco? Sim. Setembro do ano passado, como é que foi? Setembro foi também sair de barco. Depois deu mais uma, saímos de novo. Novembro também tinha, né? Em novembro nós saímos de novo. De barco? De barco. É um transtorno, né? E faz 20 dias já deu mais uma enchente e bateu meia parede embaixo, de novo. Depois a grande. Sim, depois a grande bateu meia parede embaixo. Olha só. Olha só. Sim. Então, eu não vejo muita saída, mas tu também está precisando de uma ajuda, né? Sim. A gente vai ter que dar um jeito de alguma pequena ajuda, pelo menos, né? Que seja um pouquinho de cada um. Para, ou, é, ali precisa conserto também. Tem um conserto. Tem buraco, é. Tá tudo. Os buracos. A luz tem. A luz também tem que cuidar bastante. Porque pode ter molhado, ainda tem. Não pode encostar nos fios, né? Porque está tudo molhado ainda, né? Tudo molhado. Olha aí, olha o resultado que tal. Olha o reloginho aqui, ó. Na parte. Foi tudo aí. Foi tudo. Foi as peças tudo. Tudo. Mas aí a gente... O pessoal vai te mandar o valor para... O que eu queria é que a professora me dê só um terreno, que eu possa desmachar essa casinha. Essa casa, tem tábua boa. E botar lá. Só um terreno já estava bom. Só um terreno já estava bom. Não precisa esse construir. Nós construímos. Ou eu entrego essa casa. Eu entrego essa casa, sim, mas entregando uma casa com a chave já. Ou um outro lugar para tu morar. Outro lugar. Não pode ser longe. Não pode ser longe, por acaso, nós somos pescadores. Sim. Nós depende da pesca. E quanto custa um barco para tu não precisar mais... Não seria uma solução boa também, vamos dizer, tu comprar um barco para ti, para não depender mais dessa... De pagar o aluguel ou emprestado ou... Um abraço não é emprestado. Tu está alugando o barco, né? Alugar... 200 reais por dia. Se tu pesquear 10 dias, são 2 mil reais. E aí não dá. E não seria melhor... Quanto custa um barco para tu comprar para ti? Olha, é um barco dia de hoje, é uns 3 a 5. Um barco bom. 3 a 5 mil. E como é que é o nome da rua aqui? Aqui é a Rua Riachuelo. Rua Riachuelo. Número 18, Praia. Número 18, bairro Praia. Taquari. É perto da ponte... Olha, eu vou mostrar para vocês. Vocês viram ali, quando eu cheguei? Tem a ponte do... Como é que é a ponte? Riacho. A ponte do Riacho. Como é que é o nome? Ela falou outro nome antes. Ponte do Capão. Ponte do Capão. Ponte do Capão. Isso. Para vocês acharem. É perto do Rio. Para vocês acharem. Pessoal que quiser, de repente... Esse barco é o que tu aluga? Não, esse aí às vezes eu alugo, mas tem outros barcos também. Esse aqui é do Ezequiel. É do teu filho? É. Eu criei ele. Ele mora do lado ali também. Ah, ele mora do lado? É outro filho? É de criação. De criação? É adotado? Adotado. Ou ele é filho do... Filho do Egídio. Do Egídio, que é o ex-marido. E o meu guri, o Elias, é filho dele, mas... É comigo. O guri mora comigo. E o cabo guri, entendeu? Ah, tá, entendi. Eu tenho dois filhos. Entendi. Menina e um guri. Tá, entendi. E esse é dele porque ele também vai pescar. Ele precisa até. Ele precisa. E o dia que ele não precisa, tu consegue... Consegue. Também eles precisam. Eles não tem nada mais ali, sabe? Também perdeu tudo. Ali eles perdeu tudo. Aí, olha, passou por cima da casa. Você pode ver as marcas da água. Na medida que ela foi descendo, que ela ficava, tipo, um dia parada num ponto, ela marcava a parede, né? Conforme... Isso depende muito porque o Guaíba, ele só baixa... Às vezes, ele sobe só com o vento sul, né? O vento que represa o Guaíba muito porque ele demora pra correr pro mar, né? É muito grande a Lagoa dos Patos. Ela tem 200, 300 quilômetros, né? Até essa água chegar no mar, né? Então, ele represa. E aí, às vezes, ele represa o rio Taquari também, né? Aqui é o Taquari, né? Aqui é o Taquari. O Jacuí também não é longe daqui. Não é longe. Eles vêm tudo pra baixo. Quando começa a chover, encantado, Moçum, encantado. Olha lá, meu filho tá vindo. O Encantado, Moçum, ilhajado, aralho meio, essas coisas. Se para de encher lá, aqui continua. Aqui sobe porque vem vindo água de lá e aqui não escoa tão rápido. Porque nós escutei muito mais aralho independente de ilhajado, independente de informação, tudo pra gente. Pra que orienta vocês conforme... Quando para de subir aqui, ainda tem um dia que ainda vai subindo, ou dois. Isso, até eu tinha uma caixinha ali, duas caixas assim, bonitas. E eu escutava meus louvores, hinos, só de igreja. Também foi tudo? Caixa de som era? Minha caixinha de som, meu oradinho de escutar. Escutar o orado independente de ilhajado. É. Direto. E os louvores, os hinos? Tudo foi. Pendrive e tudo foi. Então, então... Ele ficou com vergonha. O filho veio aí. Mas a gente já consegue pegar o Pix com ele, né? Ele ficou com um pouco de vergonha ali, que ele deu o ré quando ele viu que a gente tava gravando. Não é corajosa que nem tu, né? Não é corajosa. Muitas vezes, sim, tu é mulher corajosa, hein? É, é verdade. Vamos lá embaixo? Vou mostrar aqui um pouquinho também. Tem aqui dentro, tá? O porão. O porão, né? O porãozinho. Eu só tenho a chave do porão. Ela é natural de encantado, né? Ela é natural de encantado. Eu vim aqui e faz 28 anos morando aqui. 28 anos vocês moram aqui. Aham. E nunca viu desse jeito aí. Não. Vem? Pode deixar, depois eu pego com ele. E aqui funciona? Aqui tu tinha o quê? A tua cozinha? Aqui não tinha nada. Entendeu? Aqui é mais pra quando dá pequena... Esse aqui é o meu fogão a gás, ó. Aham. Eu tirei lá em cima, achei que não ia mais dar enchente. Eu ganhei um novinho da prefeitura. Aham. Esse aqui faz tempo que eu tô pegando enchente ali em cima. Faz tempo já? Mas eu não... É porque ele tá bem enferrujado, né? Os pedinhos. Eu pedi pra você, eu queria dar uma lavadinha pra ter ela pra cima de novo. É. Mas se não, tu ganhou um novo. Mas se tu ganhou um novo lá, melhor? Aqui a comida que estragou, o vinagre. Sim, tá tudo aí. Tá lacrado ainda, mas acho que não dá pra usar, será? Eu acho que o vinagre dá ainda. Que tá. É, mas é... Eu tenho medo, sabe? É, não, melhor não. Não, o pessoal vai ter... A máquina vai tirar foto aqui, ó. Ah, a máquina fotográfica também. Tá tudo aí. Máquina fotográfica. Sim. Também estragou. Essas cadeiras, não foi eu que ganhei, foi o Egito que ganhou. Ah. Não tinha onde pra botar. Daí ele botou aqui. Sim, botou aqui. É que hoje é teu vizinho, né? Teu ex-marino, mas é teu vizinho hoje. Essa deu muito bem. Vamos fazer um vídeo com ele também. Essa aqui é a cama da gloria. Ah, essa é a cama da tua filha lá. Sim, essa aqui é a cama dela. E até que eu lavo... Ah, tá ali a cama. Tá, então a cama tem que lavar ainda e... Lavar ainda, porque ela precisa da cama. Vai precisar, né? Vai precisar da cama. Eu botei o endereço, professor, Rua Riachuelo, número 18. 18. Bairro Praia, município de Itacoari. Pra quem quiser, eventualmente, vir aqui fazer uma doação pra ela. Um barco, gente. Deve ter alguém sobrando num barco, ou alguém que usa, de repente, só fim de semana, pra às vezes passear um pouquinho e tá afim de comprar um barco novo. Mas ter um barco bom pra ela, pra pescar. Não precisa ser um barco grande, né? Não, pequenininho, tá bom? Tu pesca no anzol, não? É anzol. É só o anzol? É só o anzol. E é boa de pesca? É? Eu gosto de pescar. E aqui é o banheiro. O dia que eu tiver por aí, eu quero levar uns peixes pra casa. Aqui é o banheiro. Vou comprar de ti daí. Tá aqui, nós tivemos chuveiro, vamos botar lá. E eu tenho que sair, olha, na cirurgia, frio, de lá em cima, sair, descer a escada pro berênero que vim aqui tomar banho. Ah, mas aí tu vai ter que ficar na outra casa até tu te recuperar, mulher. Eu tô tendo só medo. Como é que tu vai descer todo dia pra vir aqui embaixo tomar banho? Eu tô tendo só medo que eles me tirem essa casa fora. Ah, a prefeitura. Se tu não voltar logo. É. Olha, olha, olha a situação, gente. Olha a situação, olha a situação, gente. Ela tem, olha, os impostos eles pagam, trabalham, é gente trabalhadora, né? Eu vejo isso, tô vendo isso aí. Sim. A gente também falou, a gente não é pra agendiar. A gente vendia sabão, que boa, pra ter o leite pra sustentar os filhos. É? Sim. Tu vendia? Sim, depois nós começamos na pesca. Primeiro vocês faziam, vocês mesmo faziam sabão? Sim, sabão, que boa. Nós vendia pra ter o leite. Pros filhos? Pros filhos, que eu tinha, a agorinha, a primeira, a agorinha tinha 5 anos. E tinha um curi, que era dele, que era a criação. Sim. E eu tava com um barrigão desse amanhã, assim, do curi. Que nós vendia pra comer de noite. E aí depois vocês começaram com pesca, que é um pouquinho melhor? Sim. Dá um pouquinho mais? Daí agora, o poder público que deveria ajudar as pessoas, eles têm medo de não voltar pra cá e de ser tirado do único lugar que eles têm pra morar. Olha a situação, gente. É surreal, é surreal. É de enlouquecer. Eu não consigo, não consigo, não posso nem pensar nisso. Aqui tem um lugar por dentro, que sai dentro do quarto da tua menina. É dentro do quarto da tua menina. Eu vi antes que tinha um negócio lá, mas não entendi porquê, agora que eu entendi. Aí depois a senhora viu, eu tenho que descer essa escada devagarzinho, como o catete. Catete, as pessoas às vezes não sabem o que é catete. É um caninho, né? É um caninho que se volta dentro da gente. Tem descer devagarzinho, molhação, vem tomar um banho. E ó, pra cima, embaixo da escoberta. E tu vai ter que vir aqui pra não, porque senão tu tá com medo que tire a casa. É isso. Pessoal, nós vamos deixar o Pix, então. Como é o nome do menino de novo? Pra não ficar nenhuma dúvida. É Elias Brandt. Elias Brandt. Ele vai deixar, agora eu vou pegar com ele o número da chave Pix. Mas eu vou encerrar o vídeo aqui. Pessoal, compartilhe com os amigos. Depois eu pego com ele, não tem bem problema. Não tem problema. Ele não quer aparecer. Ele não é corajoso que nem a mãe dele. Compartilhe com os amigos. Não esqueça do like. Like pelo que a gente tá fazendo. Não por tudo que aconteceu, né? Mas é uma moda de ajudar a gente pra chegar a cada vez mais lugares, né? Porque pra nós, assim, a gente já tinha desistido. Já tava voltando pra nossas casas antigas. Já fizemos vídeos de novo, né? Pra nossas casas antigas. Mas aí o pessoal ligou pra gente. Ó, vocês precisam vir aqui. Porque a coisa não tá andando. O povo tá esquecido. O povo já... Dois meses depois, a memória é de curta. Dois meses depois, o povo já tá esquecido. A maioria já, ó. Eles vão se virar. Deixa eles no cantinho deles. Não vamos se preocupar com isso. Não vamos gastar nossos real com eles. Vai dar tudo certo. É assim que tá a situação. Isso que eu escuto na rua. Eu tô falando que eu tô escutando. Que eu tô vendo e tô escutando. E vocês viram também. Não foi só uma conta no outro vídeo que eu fiz. Não é só a conta dela. No outro vídeo eu andei nessa rua toda aqui. Naquela lá, ó. É, foi nessa, né? Nessa rua. Fui lá na balsa lá que eles tão consertando lá. Foi até na balsa. Sete, oito contas de água e de luz também tinha da LGE. E a conta de água da Corsan e a luz da LGE. Eu disse, tem que tá morto por dentro pra tá entregando conta de luz e água numa situação dessa, né? É só o que eu tenho pra dizer. Pessoal, até o próximo vídeo aí. Eu vou deixar o pix pra quem quiser os da L. E quem quiser vir pessoalmente, tá aí o endereço. Pro pessoal que quiser conferir com os próprios olhos. Mas eu vou dizer pra vocês. Tem que tá preparado. Não tem que ser forte. Porque a situação é crítica. É surreal a coisa.